Tintabers e Yu-Gi-Oh! Bem-vindos a um duelo do Duel Link. Bem-vindos a todos. Um bom final de semana a todos. Vamos começar o duelo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá agora. Vamos iniciando o duelo. Tanco 17, Tintabers, um americano. Seto Kaiba e Mai Valentine. Vamos lá. Quem joga primeiro? Eu jogo em segundo. Vamos lá. Esse deck eu tô jogando muito bom. Estratégia Aromage. Ele teve melhora de vida. Tem umas cartinhas ali pra mim, Aromage. Esse deck é muito bom. Estratégia. Estratégia pura. Vamos lá. O que que eu vou fazer? Botar lá o Jardim Aromage. Colocar Aromage Kananga. Ganhar vida. Diminuir lá em 500 pontos de ataque. Peco. Destruir a cartinha Devy. Turno Devy. O que que ele vai fazer? Colocou uma carta. Virada pra baixo. Duas. Armadilha. Botar Aromage Jasmine que ela puxa a carta, né? Ela puxa a carta do deck e tira lá. Mas mesmo assim ele revela a armadilha, né? Ele tá colocando lá o Naja Sabre X e voltou pro cemitério. Eu devia ter colocado em modo de ataque o Aromage Louro. Atacou o Cavaleiro dele. Tacou lá com a Jasmine. Próximo turno. Vamos ver o que tu vai fazer, querido. Colocou o Dragãozinho do Brilho. Você está brilhando. Vamos lá. Colocar. Mais vida. Puxa a carta. Vai. Vai. Vai embora. Vai embora. Direito de nascença. Vai embora. Vai embora. Não. Cavaleiro. Você vai embora também. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. As correntes foram realizadas. Vamos puxar aqui a nossa amiga Aromage Bergamota. Que tem um ataque Mochobono. Ataquei. 2.500 de ataque. Ataque direto. Peco. E vencemos Seto Kaiba. Vencemos. Vencemos. My Valentine. Win. Team Tabers. Win. Obrigado a todos por mais um dia. Por mais um duelo. Se inscreva no canal. Compartilhe. E também curta este vídeo. Aproveite bem o seu final de semana. Dueli muito. Um abraço a todos. E até a próxima.